DJ Chris, fonte do folk, igual DJ Chris, cê não vai encontrar Deu meia noite, eu só quero curtir, mas eu sou casa do minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Mas, 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 eu sou casa do minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Palavras carinhosas, isso não quer dizer nada Palavras carinhosas, isso não quer dizer nada Só falei que te amava na hora que te soltava Só falei que te amava na hora que eu te botava Palavras carinhosas, isso não quer dizer nada Só falei que te amava na hora que te botava Onde rola putaria, onde rola pega-pega Vem jogando a bucetinha no baile funk com as colegas Vem jogando a bucetinha no baile funk com as colegas Então vai ficar de quatro que a nossa tropa que te pega Vem jogando a bocetinha no palipangue com as colegas Deu meia notinha, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não Putaria sim, putaria não Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não Putaria sim, putaria não, putaria sim Palavras carinhosas, isso não quer dizer nada Palavras carinhosas, isso não quer dizer nada Só falei que te amava na hora que te tocava Só falei que te amava na hora que eu te botava Palavras carinhosas, isso não quer dizer nada Só falei que te amava na hora que te botava Onde rola putaria, onde rola pega-pega Vem jogando a bucetinha no baile funk com as colega Vem jogando a bucetinha no baile funk com as colega Então vai ficar de quatro que a nossa tropa que te pega Então vai ficar de quatro que a nossa tropa que te pega Vem jogando a bucetinha no baile funk com as colega